Eu acho que tem que compatibilizar. Quem tem três propostas não tem nenhuma. Se o governo tiver uma, a Câmara tiver uma e o Senado tiver outra, nós não teremos reforma tributária. A Câmara tem, e com legitimidade, está tratando da reforma da Câmara. O Senado, com legitimidade, está tratando da reforma do Senado. E o governo tem que dar suas sugestões para a Câmara e para o Senado e tentar construir um texto. Um texto único? Um texto que tenha que passar. Tem que ter voto.